Bruno, vamos, o táxi tá chegando. Peraí, carteira, chave, celular... Cadê meu pau? Aqui, táxi chegou, vamos. Cadê meu pau? Peraí. Bruno, vamos, a gente tá super atrasado. Tava com ele, dá uma coçadinha agora há pouco. Bruno, sei lá, vê se tá na cozinha. O que eu vou fazer com meu pau na cozinha? O pau é seu, vou saber. Não, peraí, eu tava com ele no trabalho, aí depois eu fui no banheiro, aí eu bati uma punheta pra ser uma estagiária, eu lavei meu pau na pia do trabalho. Então, tá na pia do trabalho? Não, não tá na pia do trabalho, porque depois eu peguei o Uber, eu lembro que ele ficou duro no Uber também, que eu vi uma gostosa no Tik Tok. Será que eu deixei meu pau no Uber? Então, pelo amor de Deus, gente. Não, não tá no Uber, porque chegando na portaria aqui, eu dei uma disfarçada, botei ele aqui no meio da perna, que eu disfarcei ereção pro Amaury não ver. O que houve? Você pegou meu pau, não pegou, moleque? Você pegou meu pau de novo? Não peguei, não peguei, pai. Você já pegou meu pau pra sair com seus amigos antes? Mas aqui, ó, não tem pentelho, o senhor tem pentelho. Olha aí. Ah, não é. Bruno, não vou sem pau mesmo? Pelo amor de Deus, tá vazado. Como é que eu vou sair sem pau? Não tem como sair sem pau, Sônia. A menor condição. Interfone lá pra portaria. Pergunta se ele deixei cair lá na entrada, sei lá, alguma coisa. Alô? Oi, seu Amaury, tudo bem? É a Sônia 708, tudo bom? Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor, por acaso, viu um pau aí na portaria? É, não, o Bruno perdeu o dele, ele tá aqui. A última vez que ele lembra do pau dele, ele tava na portaria. Pede pra ele olhar no canteiro. Vê se caiu no canteiro. Seu Amaury, ele tá pedindo pra ver no canteiro. É um pau médio pra pequeno, 13 centímetros no máximo. 14, Sônia, é 14. 14, duro, 8 mole, ele é rosinha assim na ponta, é creme, mas sem veia. Não tem muita veia, não. Ô, Bruno, falou que não tem nada no canteiro, que o de pau lá embaixo só tem o dele. Pergunta como é que é esse pau dele aí. Seu Amaury, você pode me explicar como é o pau do senhor, por favor? É 15 mole, 19 duro, com bastante veia e bege. Ô, Bruno, deixa de ser preconceituoso porque ele não precisa do teu pau. Tá bom. Obrigada, Sô Amaury. A gente vai continuar procurando. Não, porque o dele é menorzinho. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Achei! Tava onde? No meu cu, você acredita? Porra, de novo. Obrigado, Sônia. Opa, seu Carlos? Eita! Opa. Tudo bem? Tudo bem. Acho que esqueceram essa aqui. Ah, então essa aqui deve ser da pessoa que entrou antes de você. É. Pode deixar que eu mando mensagem pra ele, tá? É a Taufa de Paiva? 346. Tudo bem. O senhor tem preferência de caminho ou não? Cara, vamos pela Lagoa. Tá bom.